Aqui no sistema ele está falando consecutivamente, está falando direto que está havendo uma falha entre a comunicação do painel e o módulo de injeção. Está dizendo que tem aqui uma falha de comunicação cam e uma falha de alimentação e é permanente, ou seja, temos um problema permanente. Olha só, a ignição e o funcionamento do carro depende do painel, eles estão ligados um no outro e o módulo de injeção depende das informações em linha cruzada, vai e volta a informação para poder manter o funcionamento do carro. E vamos fazer um teste com o painel? Olha aqui, esse scanner permite um teste com o painel, ele entra em comunicação, olha lá, o painel começa a dar um stream leak. Olha lá, dá uma doideira aqui no painel, agora ele vai fazer o teste com os ponteiros, volta, vai fazer uns testes com as lâmpadas mais necessárias e olha lá o resultado. Olha, ele mantém isso aqui permanentemente, falha de carroceria e essa falha aqui, o nível de tensão de bateria, tudo que é U é carroceria. Então eu tenho uma falha permanente aí, de memória permanente, ou seja, o defeito é fixo, tem que ser corrigido, tem que procurar esse defeito. Algum ponto a alimentação de painel e do módulo está com falha grave, tem que resolver isso aí. Aí o restante pode ser visto depois, mas a falha é eletrônica, ok?